Nesta 11ª rodada, além de Rio Preto 1-0 Primavera, nós tivemos o empate de Taboão da Serra e Barretos 2-2. O São Bernardo foi goleado pelo Velo Clube 4-0. O empate voltou a aparecer no confronto entre Aldax e Noroeste 1-1. O Olímpia saiu da lanterna graças a uma vitória por 1-0 sobre o Monte Azul. O Comercial e Desportivo Brasil saíram com mais uma igualdade no placar, 1-1. O São Carlos voltou para a última posição depois de perder por 3-1 para o Batataes. E o Capivariano bateu o Grêmio Osasco por 2-0. Assim, o Velo Clube, de Rio Claro, disparou na liderança da Série A3 com 25 pontos. O também invicto Noroeste ocupa a terceira posição com os mesmos 21 pontos do Desportivo Brasil, que está em segundo. O quarto é o Capivariano com 19. Em quinto está o Comercial com 18 e aí começa um enorme engarrafamento com apenas 3 pontos, separando o sexto do 13º colocado. O sexto é o Monte Azul com 15. Com a vitória sobre o Primavera, o Rio Preto ganhou 5 posições e passou de 12º para 7º. Também com 14 pontos, o Primavera caiu para o 8º e fecha a zona de classificação. Mas o Aldax, em nono, e o Barretos, em décimo, também tem 14. Em décimo primeiro está o Grêmio Osasco com 13, mesma pontuação do Batatais, décimo segundo. O São Bernardo tem 12 e fica em décimo terceiro. E aí vem os três times que devem brigar até o fim contra as duas vagas do rebaixamento. Em décimo quarto, o Taboão da Serra com 9 pontos. Décimo quinto, o Olímpia com 7. E na última posição, o único time que ainda não venceu, o São Carlos, com seus 5 pontos. Na próxima rodada, o Primavera não vai ter moleza. Vai jogar contra o quarto colocado na casa do quarto colocado. Capivariano e Primavera se enfrentam no sábado a partir das 5 horas da tarde. Na primeira fase da Série A3, os 16 times se enfrentam em turno único. Terminada essa fase, os oito primeiros se classificam para as quartas de final, enquanto os dois últimos caem para a segunda divisão. Já os dois que chegarem à final do campeonato conquistam o direito de disputar a Série A2 em 2020.